A Ponte Preta saiu na frente com o gol de André, mas no final do primeiro tempo, Rafael empatou para o Goiânia. O jogo no segundo tempo foi bem disputado e aos 45 minutos, Oliveira marcou o gol da vitória do Galinho. Final, Goiânia 2, Ponte Preta 1. O time goiano já está classificado para a próxima fase da Copinha. Debaixo de muita chuva, o Goiás derrotou o Botafogo da Paraíba. Após essa entrada violenta do zagueiro do Botafogo, Leônidas, em cobrança de pênalti, abriu o placar para o Verdinho. Em bela jogada pela direita, Javan se antecipou e fechou o placar do jogo. Final, Goiás 2, Botafogo 0. O Goiás assumiu a liderança do Grupo X com 4 pontos. O Atlético abriu o placar com Luiz Fernando, que aproveitou a saída errada de bola do Paissandu e bateu no canto do goleiro Redson. Luiz Fernando de novo chutou forte e ampliou o placar. O Paissandu ainda diminuiu com o Leandro, mas não conseguiu superar o rubro negro. Depois de um toque de mão do jogador do São José do Rio Grande do Sul na área, Ederson abriu o placar, cobrando pênalti para o Vila Nova. Marquinhos fechou o marcador do jogo depois desse cruzamento na medida. Final, Vila Nova 2, São José 0. Foi a primeira vitória do Vila na Copinha.